Olá pessoal, hoje eu estou aqui para mais um vídeo do meu canal e hoje eu estou aqui no aniversário da Barbie que vocês estão vendo E aqui está a Barbie, mas primeiro de tudo então deixa seu like, se inscreve no canal e curta meus vídeos Bora lá ver a festa como que vai ficar tudo, as meninas já estão preparando as mesas, então bora lá Dá um tchauzinho, dá um tchauzinho para o vídeo da Sossô Aê, dá um tchauzinho Mel A gente já fazia 5 dias que a gente já estava aqui no World da Barbie, tirando o Watchups é o mundo dos adultos Pondo o Watchups é o mundo da Barbie Das crianças Ah, que bonita de dia Hello, para quem eu não vi Oi 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 Pode por aqui, Gabi Gabi, pode por aqui Gabi Cora 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 Jo caarda Jornal Toc 육 Música Música Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Muitas felicidades Muitos anos de vida Tudo Como é que é? É, é pique É pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora É hora, é hora, é hora Rá, fim, bú, Sofia Sofia, Sofia Vem, Tossô, não tá ficando Vem, Tossô, não tá ficando Vamos, vamos, vamos Vem, Tossô Vem, Tossô Happy Birthday To you Happy Birthday Happy Birthday To you Happy Birthday To you Aê, aqueijo Aê, aqueijo Vai chorar, vai chorar Uuuuh Ei, Sassô 找a Beijo AHHHH Aê Com Top Tossô Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal